Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha, essa mulher me domina, ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira, chegou em minha vida, não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta, tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente, com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha Um abraço divulgador moral Lindomarkeve, Brasília Faz, look and fall Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha Essa mulher me domina Ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira Chegou em minha vida Não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim A gatinha Faz, gostoso faz, eu gosto assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha Tá chegando meu empresário Calo Grill com a picape cheia de cerveja Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade Já travou meu atis A pé é boa da sertaneja Paredão no talo, só modão remix O uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Aviso importante Pras vaqueiras da raba gigante Tá chegando cintura de bola, bebê De noite Abre! Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade Já travou meu atis A pé é boa da sertaneja Paredão no talo, só modão remix O uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Isso é cintura de bola ao vivo Minha, minha Aviso importante Pras vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Ró swing, ró swing, ró swing, ró swing Pra cantar comigo Nivaldo Marx O rei do lambadão Canta comigo, meu rei Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca, hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito Tu vai se lambuzar, meu bem Sério? Vou te pegar de jeito Se é pra judiar, então vem Cê quer tomar? Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca Hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito Tu vai se lambuzar, meu bem Duvido Vou te pegar de jeito Se é pra judiar, então vem Vem Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você O nome dele é Nivaldo Marques O rei do lavandão Tamo junto, cintura de bola Vai! Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa Que gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Em nome da som tropical no Brasil Cintura de Mola 2023 Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa Que gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Pra você é Tchau, 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 tchau Pra você é Tchau, be, se pagar Tu queria ser livre, então aceita o final Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Pra você é Tchau, be, sou louca Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Swingueira, 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 swingueira Se cintura, vai, vai, vai O nome dele é Ever Swizzley O cara da mídia Pipocou Pra você é Tchau, be, se pagar Tu queria ser livre, então aceita o final Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Pra você é Tchau, be, sou louca Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar, sensual Fechando outra boca e você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Um abraço pro nosso divulgador moral PN Show Alô minha galera linda do PYOLI Manda cintura de moro Já Anderson, bando é déjà vu, é show Troco dia e noite vem, que sou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro alguém que te ama mais Hoje espero o meu amor chegar, chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro alguém, sem te amar mais Hoje espero o meu amor chegar, chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol E essa vai ser o hit do verão A parceria que deu certo é cintura de mola E déjà vu é show Esse amor tá dentro do peito e não esqueço jamais Essa dor consome por dentro, não me deixa em paz Só te amar Amar Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Obrigado banda, déjà vu Banda, cintura de mola Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carminho Te deixou galudão E se teu peço tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Vem! Na boca vermelha o cereja No teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave Que toca esse som Na boca vermelha o cereja No teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave Que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carminho Te deixou galudão E se teu peço tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho o cereja No teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave Que toca esse som Na boca vermelho o cereja No teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave Que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só você Sabia me fazer feliz Era tudo o que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói de mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Cintura de bola O pancadão da Bahia É bom demais bebê Volta, volta O pancadão da Bahia chegou Só você Sabia me fazer feliz Era tudo o que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói de mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Quero ver Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer A saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai É bom demais bebê Arrocha o papai E manda mais sucesso pra nós Jama Cintura é show Bora, bora Chegando ele Diretamente de Capelinha, Minas Gerais Meu amigo Timas e Celso da Clarão Vem, vem, vem Deixa comigo, Marquinhos Cintura de Mola Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Bora, divas Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Fui pro cabaré tocar Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Bora, meu amigo Dimas Já tem o telefone aí Cabaré tá ligando pra nós tocar Vamos, Simó Marquinhos Cintura de Mola Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Tá chegando meu amigo Calo Gril Empresário Forte Alô Maurão E Guarulhos Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Valeu meu amigo Dimas, valeu Minas Gerais Marquei cintura de mola Aquele beijo no coração Obrigado! Tá chegando, tá chegando meu amigo Carlos Gril Tô em volta É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixou meu peito bem daquele jeito Ou paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo por aquela morena Que um dia eu fiz amor Abre o porta-mala Abre que é cintura Bora bebê, bora bebê Bora bebê, vamos bebê Tentura ao vivo pra você Um abraço meu amigo Valdeci Moreno O cantor estourado no pé do mundo Bora, bora É, eu tô embriagado mesmo É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixou meu peito bem daquele jeito Ou paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, eu tô ruendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Chega aí, vai começar a putaria Vem Movinha, vai jogando Vem, que joga a rapeta no chão, vem Movinha, joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Delícia, joga a rapeta no chão No violão, ele, Mister Viola Taca o dedo que ela rebola Comigo vem Já avisei a galera Hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas Que é o primar de uísque As novinhas já tão endoidando ao som do meu comando A galera quer ver O que ela vai fazer, vem Joga a rapeta no chão, vai Movinha, joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vai Gostosa, joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão, vem Movinha, joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Delícia, joga a rapeta no chão Um abraço pros meus patrocínios fortes, Calutriu Gravadoração tropical, Raimundo Cabelo, solta o paredão Cintura de bola, o pancadão da Bahia Ah, Lilorinha CDs, solta o paredão, aê Já avisei a galera, hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas, que é o pimpá de uísque As novinhas já tão endoidando ao som do meu comando A galera quer ver, o que ela vai fazer, vem Joga a rapeta no chão, vai Novinha joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vai Gostosa joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Delícia joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Vem jogando a rapeta no chão Tome, tome, tome Ao som do meu paredão Tome, tome, tome Comigo vem E joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão Revolando até o chão E joga a rapeta no chão, vem Gostosa joga a rapeta no chão Vai, vai Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão, vem E joga a rapeta no chão, vem E joga a rapeta no chão, vem Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. 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 Estou aqui. Estou aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma